Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje em Brasília os presidentes dos países do Mercosul e países associados. Os chefes de Estado vão se reunir no Palácio do Itamaraty para a reunião de cúpula do Mercosul. A repórter Mara Kenup está no Itamaraty e tem as informações ao vivo. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Malu, dois assuntos devem marcar a reunião de cúpula do Mercosul, que começa daqui a pouco, além, é claro, de outros assuntos que vão ser tratados. O primeiro assunto é a adesão de novos países ao bloco, a Bolívia e o Equador. E o segundo assunto é o intercâmbio estudantil entre os países. Bom, os membros do Mercosul são Brasil, Argentina, Uruguai, a Venezuela, o país mais recente, e o Paraguai, que está suspenso. A partir deste semestre, o Brasil passou a ocupar a presidência pró-tempore do Mercosul, que teve também a participação da sociedade civil. Cerca de 500 lideranças se reuniram durante essa semana aqui em Brasília para trocar informações e fazer com que elas cheguem aos chefes de Estado. Essas informações se transformaram num documento e esse documento vai ser entregue oficialmente hoje à presidenta Dilma Rousseff. São ponderações, são sugestões a respeito de políticas públicas para serem incrementadas no bloco. A previsão é de que os chefes de Estado comecem a chegar aqui por volta das 10 horas da manhã. A fotografia oficial está marcada para as 11 horas e às 11h15 tem início, então, a reunião da cúpula entre chefes de Estado. Os países associados também vão participar e também os países convidados. O encerramento está previsto para 1h20 da tarde. Depois tem o almoço oferecido pela presidenta Dilma. Malu. Obrigada, Mara. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações ao vivo sobre a cúpula do Mercosul. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto